E olha só, apoiando, incentivando o primeiro desfile da Beleza Negra, Pascoaloto Supermercados. Aqui nós estamos com o Elix, com o Renato, com o Josmar, apoiando gente, incentivando esse grandioso evento aqui. Josmar, alegria, hein? Estar aqui com seus amigos, com mais colaboradores que vieram também para apoiar um evento importante como esse aqui no bairro Padre do Rio. Boa noite, com certeza, Adovaldo, muito importante. Bastante, bastante população está apoiando bastante o evento. Um evento muito bonito, bem acolhedor. Estamos aqui para apoiar. Renato, evento importante. Perceba na sua mão e na mão do Elix, brindes que vocês estão sorteando aqui para os participantes e para a população. Exatamente, boa noite. Um brinde especial, com carinho. Um pouquinho para a gente retribuir para os nossos amigos, parceiros e clientes. Legal, hein? Elix, fez questão de estar presente aqui? Ah, com certeza, né, Adovaldo. Pasco falou dos supermercados, marcando presença aí, né? Valorizando e se aproximando ainda mais da comunidade, né? Para valorizar ainda mais o bairro. Agora, Pasco falou dos supermercados aqui, próximo aqui, né? Com o Renato, nosso gerente de Josmar. E a gente está aí, prestigiando, marcando presença e valorizando a comunidade. Um evento tão importante como esse. E aí, meus amigos, o Elix. Grande abraço, o Elix. Renato aqui, olha. E o Josmar, hein? Um abraço para vocês aí. Pascoaloto Supermercados. Tem sempre um Pascoaloto perto de você, hein? Aquele abraço. Valeu, galera!